Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver com mais um capítulo de uma obra tão querida que se chama Lindos Casos de Chico Xavier. Se você está entrando aqui pela primeira vez, acesse os programas anteriores, nós já iniciamos essa obra, já fizemos a leitura, comentário desde o início, então você poderá buscar, conhecer esses capítulos que são tão brejeiros, ao mesmo tempo são tão tocantes, emocionantes, porque nos trazem as passagens da vida de Chico Xavier. Lindos Casos é o nome da obra, ele é uma obra do autor Ramiro Gama e é uma biografia sobre o Chico Xavier, sobre a vida do Chico e Ramiro já vai narrando desde o início, quando o Chico é garotinho ainda, as dificuldades que ele enfrenta, os problemas que ele passa e como ele vai vencendo tudo isso, com muita dificuldade, mas sempre com muita fé em Deus, com o amparo da espiritualidade, com o amparo da sua mãe já no plano espiritual, então é uma obra muito bonita para nós conhecermos mais sobre o nosso querido Chico. Acesse os programas anteriores e hoje nós daremos continuidade, porque estamos desenvolvendo esta obra, fazendo a leitura, o comentário. Para quem não me conhece, eu sou Solange Sawan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai André? Olá Solange, olá queridas irmãs, queridos amigos, quando nós nos lembrançamos sobre a história de Chico Xavier, estas revelações, estas notícias que estão disponíveis há tanto tempo, mas que ainda muitos desconhecem, são muito impactantes, são muito interessantes, são muito úteis, porque são uma história viva, pessoa que esteve na terra, que dedicou-se a pagar-se para que outros pudessem trazer suas mensagens como médium, que nunca renunciou às suas obrigações com a doutrina, com o Cristo, para justificar o seu afastamento pelo cansaço, pela necessidade material, pela busca de recursos para ter mais comodidade, até mesmo com a desculpa de ter que criar os filhos, os seus irmãos, os filhos de sua mãe, da segunda mãe, e do seu pai João Cândido. Ele nunca deixou a tarefa, sempre se sacrificou para que tudo pudesse ser feito em todos os âmbitos. E com essas noções, essas histórias, nós estaremos vendo como muitas coisas não mudaram. Muitos perfis continuam semelhantes e nós continuamos nos dias de hoje, praticamente 110 anos depois que o Chico Xavier começou sua tarefa mediúnica, nós encontramos pessoas que continuam sendo do mesmo jeito. Eu acho que você já passou por essa experiência, porque nós vamos falar disso no programa de hoje. Você recebe na Casa Espírita várias pessoas, vários indivíduos que dizem, ai, são trabalhadores da mediunidade, né? Eles dizem, ai, essa noite eu acordei tão cansado, eu trabalhei tanto, fui para muitos lugares, entrei nas furnas, carreguei muitos espíritos, ai, como foi uma noite de trabalho. Ai, você escuta, né? Aí você fala, você escuta, você pode pegar aquelas dez cadeiras e trazer de lá para cá? Ah, eu não posso, porque eu estou muito cansado. Quer dizer, ele trabalha como espírito, se cansa como espírito, e o corpo descansado, quando volta à ativa, ele não pode fazer nada. Ele só trabalha como espírito. Como encarnado, ele não tem vontade nenhuma. Ou, muitos que querem fazer grandes conquistas na mediunidade, como inclusive nos conta o livro Missionários da Luz, logo no seu começo, os primeiros capítulos, a obra de André Luiz, que nós estamos lendo e comentando no nosso outro programa, que é o Espírito da Letra, já temos lá dez livros completados, esta obra, Missionários da Luz, vai mostrar, logo no seu início, acho que segundo, primeiro, segundo capítulo, vai mostrar pessoas querendo ser médiums, trabalhando na tarefa do desenvolvimento mediúnico, só que cada um querendo que a mediunidade aflore, aflore assim, sem ele fazer esforço nenhum. Nós vamos ver hoje um fato interessante. E eu tenho certeza que você vai entender o que é que Ramiro Gama está contando para assemelhar a um perfil de muitos projetos de médiums, de muitos desejosos da fama, do trabalho, do encantamento, da ribalta da mediunidade, mas que na hora do vamos ver, ou estão cansados, ou tem compromisso em casa, ou chegou visita, ou é férias, ou tem que cuidar do netinho, ou tem que ir para a praia, porque só é essa semana de descanso, ou tem uma festa, tem o aniversário do gato, do cachorro, e com isso, deixa para depois a tarefa. Então, dar seguimento aos lindos casos. E você pode encontrar esta obra, seja em PDF, seja obra física, para acompanhar a nossa leitura, e para também acompanhar as nossas reflexões, não é? Então, Solange, vamos ao capítulo 11, hoje, não é? Exatamente. O título do capítulo é o entusiasmo apagado. Ah, entusiasmo apagado. Eu costumo dizer que boa parte dos espíritas tem um entusiasmo que eu chamo entusiasmo de velório. Sabe aquele entusiasmo de velório? Ah, aí, como é que é? Por que você não fez isso? Por que você não trocou a planta que estava velha para a nossa reunião? Ai, não deu. Na próxima, pode deixar que eu faço. Por que você não avisou? Porque, olha gente, eu já fui fazer palestra em centro espírita, longe de Campinas, de onde nós nos deslocamos, às vezes, longe, quase que meio dia de viagem. Chegamos na casa espírita, a casa espírita estava aberta, com meia dúzia de pessoas, e não havia um cartaz informando que naquela noite, naquele horário, um palestrante de fora viria falar sobre determinado tema. Não é que era uma pessoa importante que ia falar, não. Mas era uma notícia para o público que ia ao centro espírita durante o período que antecedeu a data, para que, no dia, eles pudessem comparecer. E aí, então, aquela meia dúzia, dez, quinze, vinte pessoas, num salão que caberia noventa, cem pessoas, e o dirigente com aquela cara lavada, sem aquele entusiasmo de velório, e aí, a gente, na próxima que você vier, a gente faz uma divulgação maior. É o entusiasmo de velório. Não havia um cartaz do salão, na porta do centro espírita, no quadro de aviso, que ia acontecer um evento com um convidado, porque nós havíamos sido convidados para ir lá. E havia esse convite já sido confirmado com quase dois meses de antecedência, ou pelo menos um mês. E ninguém colocou no giz, no giz, porque havia um quadro negro atrás, no giz, escreveu lá, dia tal, tal horário, palestra, assim, assado. Nada. Ah, na próxima, é o entusiasmo de velório, em que não tem ninguém que grave a palestra, com tantos celulares disponíveis, ninguém grava, ninguém filma, ninguém tira fotografia, e diz, ai, ai, a gente não fez nada, não deu para a gente filmar. Ah, mas na próxima que você vier, a gente faz isso. É o entusiasmo de velório, que aqui no livro está dizendo entusiasmo apagado. É, naturalmente, uma coisa que é comum das pessoas. Nós não nos ofendemos quando isso acontece conosco, porque entendemos que as pessoas não valorizam as coisas como poderiam valorizar. Mas, nós estamos recomendando essa atenção para que as pessoas não percam a oportunidade, não percam a chance. e, com isso, possam ter um material, possam ter a experiência registrada, possam ter a noção de espalhar a notícia para mais pessoas. E, com isso, a caridade do entendimento se amplia também. Mas, o nosso entusiasmo de velório, aqui no capítulo 11, se chama entusiasmo apagado. Vamos lá? Vamos lá. Em fins de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, então sediado na residência de José Cândido Xavier, que é o irmão de Chico, que se fez presidente da instituição, estava bem frequentado. E, olha, é legal a gente lembrar disso, por quê? Porque, nos capítulos anteriores, o capítulo 9, nós temos a primeira sessão, depois do capítulo 10, tem o presidente frustrado, um bebum que tinha enchido a cara de vinho, né? Eu vou ser o presidente, pode deixar comigo. E, no dia seguinte, quando passou a bebedeira, ele procurou o Chico para dizer, olha, Chico, eu não posso, eu sou da Irmandade Mariana, lá da Igreja Católica. Não é bem assim. Não é bem isso. Eu estava meio... Estava empolgado. Empolgado com o vinho, né? E isso fez com que o centro ficasse, o primeiro centro espírita ficasse sem presidente. E, então, quem assumiu a presidência foi José Xavier, o irmão do Chico. Nós temos, inclusive, uma foto do José junto com o Chico, numa entrevista do ano de 1935, feita por Clementino de Alencar, um repórter do Rio de Janeiro, que foi acompanhar toda a vida. E que é um livro que foi publicado pela editora ID, mostrando todas essas primeiras reportagens feitas pelo Clementino. Um repórter muito honesto, verdadeiro, um repórter autêntico, que esteve com o Chico, que descreveu tudo. Ele tirou várias fotos, entre as quais está esta em que José Xavier aparece ao lado do Chico. Então, lá estava o José Xavier, como diz o texto. Em 1927, o Chico tinha 17 anos nessa ocasião. Eles estavam na residência do José Xavier, que era, então, o presidente. E o centro estava já cheio de gente, pessoas que estavam indo para ouvir, para desenvolver, para conhecer a doutrina. Vamos continuar, Solange? Muita gente, muitos candidatos ao serviço da mediunidade, muitas promessas. José, irmã do Chico, e na residência dele, realizavam-se as sessões públicas nas noites de segundas e sextas-feiras. Em cada reunião, ouviam-se exclamações como, ah, quero ser médium psicógrafo, ah, quero desenvolver a incorporação, precisamos trabalhar muito. Como será importante, interessante, nós fundarmos um abrigo, ou um hospital? Muita gente entusiasmada, muita gente cheia de vontade, como a gente, inclusive, vê, né, em muitos começantes na doutrina espírita, quando o negócio é apenas arrancar matinho, cortar o capim do terreno baldio, né? Ah, a pessoa vai, descobre a doutrina, fica entusiasmado, acha lindo, vai arrancando o matinho, as coisas superficiais, ah, agora eu entendo melhor, agora é coisa boa, agora eu estou descobrindo as leis do universo, ai, como é bom, a doutrina espírita é muito maravilhosa, depois que ele limpou o mato do terreno, ele percebe que existem pedras, existem buracos, existem raízes de árvores velhas, e ele vai ter que começar a arrancar aquilo, e aí começa aquela questão, ai, mas como é, eu quero ser médium, mas vou ter que parar de beber pinga? Ai, é tão gostoso, mas nem uma vez, uma vez na semana, ah, mas eu gosto de algumas coisas assim, que são muito excitantes, será que eu não posso mais? Que é a hora de você começar a arrancar o toco, arrancar o pedregulho, fazer buraco lá, para tirar o lixo velho, que está debaixo da terra, ah, isso dá um trabalho danado, né? Precisa muito esforço, e então quando chega nesse momento, enquanto está no mato, todo mundo é, ah, eu quero ser isso, quero ser aquilo, vamos fazer tal coisa, vamos fazer peregrinações, vamos visitar hospitais, ah, muito bem, e é na hora de arrancar o toco, é mais ou menos o que nós vamos ver agora, então havia muito entusiasmo, vamos continuar a história, o entusiasmo era grande, quando em outubro do mesmo ano, chegou a Pedro Leopoldo, dona Rita Silva, sofredora mãe com quatro filhas obsidiadas, quatro filhas obsidiadas, vinham ela e o irmão Saúl, tio das doentes, da região de Pirapora, zona do Rio São Francisco, no Norte Mineiro, as moças, em plena alienação mental, inspiravam compaixão, tinham crises de loucura completa, mordiam-se umas às outras, gritavam blasfêmias, uma delas, havia chegado acorrentada, tal a violência da perturbação, de que ela era vítima, chegaram ao centro espírita, alguém disse lá, onde elas moravam, que lá em Pedro Leopoldo, tinha gente que entendia de espiritismo, que sabia como resolver essa questão, ou que podia dar uma solução, para o problema que ninguém conseguia dar, você imagina o grau, de desequilíbrio mental, ou vibratório, de uma criatura, que precisa estar acorrentada, quatro filhas perturbadas, e então chegaram ao centro, e olha, aqui o importante é que a gente diga, um centro jovial, um centro cheio de vida, com tantos trabalhadores, um querendo ser médium psicográfico, outro querendo receber espírito, outro querendo ser vidente, outro querendo ser passista, outro querendo ser curador, outro querendo, ah, vamos abrir um albergue, vamos abrir um hospital, ah, nossa, que lugar lindo, para essas criaturas, serem atendidas, não é mesmo? E então o espírito da mãe do Chico, Dona Maria João de Deus, a mãe, a primeira mãe, a mãe natural, que já havia desencarnado, quando o Chico estava, ainda na infância, ela se manifesta, e aí vamos ver o que ela aconselha, vamos lá. Meus amigos, temos desejado o trabalho, e o trabalho, nos foi enviado por Jesus, nossas irmãs doentes, devem ser amparadas, aqui no centro, a fraternidade, é a luz do espiritismo, procuremos servir com Jesus. Isso, aconteceu na noite, da segunda-feira, segunda-feira, você lembra que eles tinham reunião, sexta-noite, e segunda-noite. Então, através da psicografia, a mãe do Chico, se manifesta às pessoas, que estavam lá, com os candidatos ao trabalho, entusiasmados, que as moças precisavam ser acolhidas no centro espírita, teriam que trazer as moças, inclusive a acorrentada, para receber passe magnético, conversar, aquela coisa toda. E então, essa foi a recomendação dos espíritos, o espírito de Dona Maria João de Deus, explicou pela mão do Chico, escrevendo, meus amigos, temos desejado o trabalho, e o trabalho, nos foi enviado por Jesus. Nossas irmãs doentes, devem ser amparadas aqui no centro, a fraternidade, é a luz do espiritismo, procuremos servir com Jesus. Isso aconteceu, numa noite de segunda-feira, e então, quando chegou a reunião da sexta-feira, José e Chico Xavier, estavam na companhia das obsediadas, estavam lá, e os outros? Ninguém mais apareceu, os bonzinhos, os interessados, os entusiasmados, fugiram todos, ficaram apenas José, e Chico Xavier. Né, Solange? É. Acho que morreram de medo, ou qualquer outra coisa. Não era tanto assim, que os diasmados. O serviço era pesado. Semana que vem, a gente volta. É. Ah, não, eu não posso carregar cadeira, eu só posso arrancar os espíritos, das trevas, dos buracos, enquanto eu estou dormindo, mas carregar essa caixa, daqui pra lá, ajudar a transportar uma cesta básica, ai, não, minhas cadeiras estão doendo, ai, eu não vim aqui pra carregar peso, eu vim aqui pra ser médium. Né? Então, e isso que aconteceu em 1927, tanto que tem as datas que o Ramiro Gama coloca aqui para nós, nós encontramos até hoje gente assim, gente interessada em aparecer com a mediunidade e não servir com a mediunidade. E então, eu digo aqui com humildade, mas com franqueza, você que está assistindo, você que está interessado na vida do Chico e é médium, seja de passe, seja de incorporação, seja de escrita, ou que está querendo ser, me responda, ou responda você mesmo, quando foi a última vez que você visitou uma favela? Quando foi que você entrou num barraco? Quando foi? Ai, mas é perigoso, é violento, é muito... Então, e daí? Você quer ser o espírita só da planície? Você que não quer descer no morro, no barraco, não quer ir lá onde está a miséria? Quando foi a última vez que você se acercou de um doente? Nós tivemos um período triste em que as pessoas tinham medo de quem espirrava, que o povo passou a se cumprimentar assim de cotovelinho, tal ignorância, tal pavor. Tivemos pessoas que acreditam na sobrevivência que a doutrina espírita ensina e que tinham medo de morrer, tinham medo de frequentar a casa espírita e ficar doentes por causa do espirro de alguém. Conversam com espíritos, veem espíritos, recebem espíritos, mas tem pavor de estarem como espíritos. e aí? Como que você quer melhorar? Quando foi a última vez que você pôde estar com uma pessoa, não dentro do centro espírita, mas você foi aonde está a miséria? Você tirou suas joias, tirou suas pulseiras, tirou sua roupa chique de marca, vestiu uma roupa simples, não se empiriquitou toda, não foi com o seu carrão e você desceu aonde está a necessidade. Eu digo favela, mas às vezes não é na favela, às vezes é no seu bairro, pessoas doentes que ninguém visita, que ninguém quer saber. Quando foi a última vez? Que você não foi bonzinho, não foi cristão dentro do centro espírita, que você se ocupou da miséria, que você fez com que valesse a pena sentir o amor dentro do seu coração e estar em contato com o sofrimento do seu semelhante, que você foi a um sanatório aplicar passe no seu dia de descanso, que você se dedicou a ajudar alguém numa casa de saúde, num asilo, indo lá visitar os velhinhos que estão abandonados, não porque eles, alguém pediu porque tem um parente seu que tem um idoso que queria que você fosse ver, não, você se voluntarizou para ir lá quando foi a última vez? Porque de verdade os movimentos religiosos, geralmente eles possuem o centro onde a religião está sendo vivida ou praticada ou pregada e as pessoas se desculpam achando que elas são boazinhas porque elas foram ajudar na sopa, foram ajudar no bazar, foram ajudar na ação social da casa espírita para onde vão pessoas que precisam e a pessoa se sente importante fazendo o papel de arrumar roupa, de pôr preço dos objetos que as pessoas vão comprar para depois reverter o dinheiro sim, sim, tudo é muito bom, muito bonito na casa espírita mas e quando você ouve o evangelho falando das necessidades dos nossos semelhantes quando foi a última vez que você esteve junto dessas pessoas? O nosso entusiasmo é sermos bons dentro do centro e sermos mesquinhos na rua nos nossos trabalhos nas nossas ações e eu não me refiro somente aos que são miseráveis por falta de dinheiro quando foi que você teve paciência com gente intolerante com gente difícil onde você trabalha que você foi capaz de ouvir o desabafo de uma pessoa sem julgá-la quando foi que você procurou amparar alguém que estava nervoso que estava pensando em fazer besteira e você percebeu isto? fora da instituição fora do centro onde a gente quase se sente estimulado a buscar viver os postulados do Cristo nós costumamos relembrar em algumas palestras que muitas pessoas se emocionam dentro das catedrais ajoelhadas diante das estátuas e elas choram de emoção nas preces que fazem diante dos mármores depois se levantam saem da catedral pisando por cima de mendigos que estão pedindo a mão estendendo a mão pedindo ajuda ai essa gente ai vou pegar uma doença qualquer coisa eu vou passar por cima e vou embora essa gente vagabunda é drogado a gente se emociona nas pedras e somos frios com pessoas de carne e osso e de que adianta? então quando estamos evoluindo no processo do trabalho espírita o entusiasmo é muito bom mas o entusiasmo precisa ser revertido em ações e não em fuga quando chega o serviço essa é uma das histórias dentre muitas outras que nós vamos encontrar não só na história de Chico como na história de muitas instituições espíritas e instituições religiosas nossa instituição tem um trabalho de assistência às famílias carentes e quando nós fazemos a preparação das cestas básicas era muita coisa que nós tínhamos que fazer então o que que acontecia? começávamos de manhã e tinha um almoço para os trabalhadores que era feito pelas próprias trabalhadoras depois do almoço terminávamos a arrumação das cestas e uma pessoa ia ajudar um rapaz ele ia ajudar e ele então ajudava as pessoas ficavam lá ele pegava o peso aqui levava lá põe lá a cesta aí chegava a hora do almoço ele comia depois continuava trabalhando aí depois de um certo tempo nós para evitar gastos e para aliviar o trabalho nós passamos a fazer diferente nós não fazíamos mais almoço nós acelerávamos todo o trabalho com o mesmo capricho não fazíamos o almoço e quando terminava o trabalho cada um ia para casa e comia em casa desde este dia esse rapaz nunca mais foi ajudar e quando foi perguntado porque que ele não ia mais ele falou assim ah mas não tem mais almoço ele ia ajudar não porque ele amava o próximo mas porque ele ia comer de graça aliás ele era ele ainda é comunista como todo comunista interessado apenas em se locupletar de graça e quando foi chamado a ser útil sem ganhar nada aí ah não agora não tem ele mesmo disse isso ah agora não tem mais almoço então você vê essas são pessoas que não entendem o significado do evangelho e para eles esses indivíduos preguiçosos é uma é uma dificuldade entender um evangelho em que você ama o próximo sem levar nada dele sem tomar dele alguma coisa e exigindo de você que você melhore depois de ter pedido tanto serviço e aí Solange é isso mesmo muito bem explicado e a gente vê que é um caminho que não é um caminho fácil é um caminho que vai exigir de cada um de nós sairmos do nosso conforto deixarmos muitas vezes nossos familiares num momento de descanso e que você vai se dirigir a casa espírita e que você vai fazer algum trabalho e você vai se esquecer de si mesmo e isso que é o bonito lembrando dessa história do André desse rapaz nós vimos que ele não compreendeu na verdade ele não entendeu ainda o espírito da coisa que é você esquecer de si mesmo querer ser fraterno querer fazer o bem querer ser útil e como eu disse é um caminho que não é não é assim simples você vai precisar de disciplina de dedicação e aos poucos você vai conseguindo se doar conseguindo se entregar mais mas é um caminho muito bonito porque o que nós vemos é que essa espiritualidade mais elevada elas apoiam muito aquelas pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho não como uma compensação porque isso não é o importante mas esses espíritos queridos quando veem que uma pessoa está se dedicando está se doando eles auxiliam eles envolvem eles amparam eles dão ânimo dão forças então é um abastecimento abastecimento para as nossas almas e assim é é um caminho muito belo daí não adianta a gente frequentar o centro como ratos da sacristia para a rua eróstia e continuar rato se você decide estar perto lembre-se de uma das crônicas de Humberto de Campos em um dos livros que ele escreveu através do Chico e procure lá o capítulo que tem como título discípulo de perto discípulo de perto leia este capítulo em que Jesus defrontado por um rapaz que queria estar junto dele porque o rapaz achava que quando chegasse a revolução que ia colocar Jesus no centro do governo que era o que eles pensavam ele que ande estando próximo ele seria importante ele seria ministro ele seria alguma coisa então ele se candidata a ser auxiliar de Jesus a estar perto de Jesus e Jesus pergunta a ele que tipo de cooperação você deseja ah eu quero estar junto Jesus disse eu tenho muitos que me querem de longe enquanto eu tenho alguns que me querem de perto qual dos dois você quer ser ah eu desejo ser discípulo de perto aí Jesus começa a explicar para ele o que ele vai ter que fazer como discípulo de perto e assim assim aí quando Jesus termina pergunta a ele você ainda deseja ser discípulo de perto ai claro senhor que desejo o senhor só espera um minutinho que eu vou até minha casa fazer uma oferenda ao santo dos santos para que eu possa assumir o compromisso com você e eu voltarei logo em seguida para tomar as tarefas que me cabem ok e lá foi o rapaz embora Jesus já sabia para nunca mais voltar a mesma coisa já do Cristo essa história é velha né vamos então para o próximo capítulo que é muito interessante também né estamos no capítulo décimo segundo a surra de bíblia surra de bíblia ou apanhar da bíblia lutando no tratamento das irmãs obsidiadas José e Chico Xavier gastaram alguns meses até que surgisse a cura completa no princípio porém da tarefa assistencial houve uma noite em que José foi obrigado a viajar em serviço da sua profissão de selenio mudara-se para Pedro Leopoldo um homem bom e rústico de nome Manuel que o povo dizia muito experimentado em doutrinar espíritos das trevas vamos ver então uma situação interessante Pedro Leopoldo é uma cidade muito pequena tem uma população exígua pouca gente letrada pouca gente culta e muito menos preparada para entender as coisas do mundo espiritual lá estão Chico José trabalhando para resgatar aquelas quatro moças na ação trevosa de entidades perversas coisa que ao final de vários meses eles conseguem porém no meio desse caminho uma noite José Xavier não estava disponível para estar ao lado do Chico porque geralmente era assim o Chico como médium recebia as entidades em transe e o José seu irmão conversava com elas explicava a necessidade do perdão explicava as leis do universo como ele podia mas ainda assim ele amparava com um bom sentimento naquela noite porém ele não poderia estar lá quem iria conversar com as moças não havia ninguém ainda interessado em fazer isso e aí alguém se lembrou oh seu Manuel é um homem que mudou o papel do Leopoldo faz pouco tempo ele entende muito de Bíblia ele é uma pessoa que está acostumado a falar com os espíritos da treva ah ok vamos ver se o seu Manuel que ninguém sabia que pito tocava de que religião era e nada mas só porque entendia da Bíblia quem sabe podia ser uma pessoa útil vamos ver então a continuação da história o irmão o irmão do Chico não hesitou e resolveu visitá-lo pedindo cooperação necessitava ausentar-se mas o socorro às doentes não deveria ser interrompido seu Manuel aceitou o convite e na hora marcada compareceu ao centro espírita Luiz Gonzaga com uma Bíblia antiga debaixo do braço direito parece uma coisa que a gente já viu essa cena né fulano andando na rua com uma Bíblia debaixo do braço uma Bíblia antiga seu Manuel estava acostumado a falar com os espíritos das trevas então a sessão começou eficiente e pacífica como de outras vezes depois das preces das instruções de abertura o Chico seria o médium para a doutrinação dos obsessores um dos espíritos amigos incorporou-se primeiro por intermédio do Chico e forneceu a necessária orientação dizendo ao seu Manuel entre outras coisas meu amigo quando o perseguidor infeliz a poçar-se do médium aplique o evangelho com veemência pois não respondeu o doutrinador pois não esse senhor que seria o diretor agora muito calmamente a vossa ordem será obedecida disse seu Manuel e quando a primeira das entidades perturbadas tomou o aparelho mediúnico exigindo a assistência evangelizante seu Manuel seu Manuel tomou da bíblia de grande formato e bateu com ela muitas vezes sobre a ucrânia do Chico exclamando irritado tome evangelho tome evangelho aplique o evangelho com veemência tome o evangelho tome evangelho o obsessor sob a influência de benfeitores espirituais da casa afastou-se de imediato e a sessão foi encerrada foi a desobsessão mais rápida que se tem notícia no movimento espírita mais rápida começou o médium apanhar levar a bibliada a bibliada a bibliada na cabeça que os espíritos orientadores do trabalho disseram vamos desencorporar esse espírito aqui porque senão o médium que desencarna de tanta bíblia aplicada com veemência é o tal do pé da letra o pé da letra e aí o que acontece o obsessor então foi afastado e a sessão foi encerrada mas o Chico sofreu intensa torção no pescoço e esteve seis dias de cama para curar o torcicolo doloroso e ainda hoje Chico afirma satisfeito que será talvez das poucas pessoas do mundo que terão tomado uma surra de bíblia tadinho é o despreparado achando que sabe achando que é experiente e a gente vê isso até hoje em determinadas instituições pessoas que se dizem capacitadas que envelhecem com cachimbo na boca e nunca foram estudar mais e então como orientadores do serviço de passe por exemplo vem dizer para as pessoas trazerem roupa que eles vão aplicar passe na roupa que vem orientar os passistas a que eles fiquem fazendo assim salpicando salpicar o passe na cabeça das pessoas que homem tem que dar passe em homem e mulher tem que dar passe em mulher de onde eles tiraram isso? da cabeça despreparada dos seus preconceitos da sua falta de estudo e isso acontece em muito lugar com a desculpa de que ah o mentor falou isto o mentor disse aquilo no caso o espírito procurando ser claro disse ao seu Manuel aplique o evangelho com veemência querendo dizer fale do evangelho de Jesus com o ânimo de quem quer amar o seu próximo esclarecê-lo e o homem despreparado totalmente apesar de boa vontade porque provavelmente ele tinha hábitos ligados ao evangelismo de onde talvez ele tenha aurido algumas noções e quando o espírito falou para ele aplique o evangelho ele aplicou o evangelho o aplicar era bater com o evangelho na cabeça do médium e olha que ele era conhecido é conhecido em doutrinar os espíritos das trevas isso os espíritos das trevas morriam de medo já apanhava dele já saia correndo mas não era o espírito que saia correndo era o médium que sofria que não aguentava o homem o generoso então você percebe que aqui parece uma história uma história contada só para a gente dar risada mas quantas pessoas estão nas casas de oração principalmente espíritas fazendo coisas para as quais não estão preparadas eu lembrei do passo do irmão Jucá depois depois não vou antecipar coisa que a história vem lá para frente e você vai encontrar por exemplo dirigentes espíritas nas casas espíritas de hoje que não conhecem o livro dos espíritos que não conhecem o livro dos médiums que ficam dando palpites de coisas que aprenderam de outros mais velhos do que eles repetindo equívocos pessoas que ficam dizendo que as pessoas do centro espírita tem que vestir roupa branca tem que ir de determinada maneira tem que tirar sapato para poder descarregar a energia negativa pessoas que como orientadores da sala de passe ficam repetindo gesticulações totalmente descabidas e quando alguém lhes pergunta de onde o senhor tirou isto se eles não se ofendem com a pergunta porque o ignorante nunca quer ser testado nunca quer ser colocado na parede explique de onde veio isso eles dizem ah não fulano de tal o antigo trabalhador desta casa falou para nós que tinha que ser assim ah é e daí mas isso está de acordo com a doutrina roupa branca roupa barela levar flor levar roupa para receber passe até fotografia é a fotografia ainda ainda algumas pessoas podem pensar que pela visão da foto ela possa chegar mas se você carrega a foto lembra da pessoa a sua mente plasma a foto dentro de você você não precisa mostrar para o espírito e isso tudo ainda hoje por falta de estudo por falta de preparo por falta de amadurecimento pessoas de boa vontade que querem fazer o bem ficam fazendo misticismo achando que é a forma correta quanto o seu Manuel existem por aí e o que é mais grave naquela época não havia qualquer tipo de divulgação doutrinária não havia obras espíritas não havia nada em 1927 não havia nenhuma editora que publicasse livros espíritas mas agora estamos em 2024 imagina isso quase 100 anos depois cheio de livros ensinos escolas cursos mais do que isso ainda hoje está ainda mais fácil porque nós temos os vídeos aqui mesmo na TV mundo maior você vai ver uma infinidade de estudos e nós temos um estudo falando sobre estudar o livro a doutrina espírita nós temos o estudo do livro dos espíritos no programa espiritismo sem mistério e se você se interessar vem estudar conosco pergunta por pergunta explicando com detalhes então como continuar com a boca torta só porque fumo cachimbo e achar que é isso que tem que ser não existe estudo não existe melhora ou você apenas o seu manual que vai ficar dando porretada na cabeça das pessoas que vai ficar dando palpites errados para orientar médios iniciantes pelo caminho errado pense nisso todas essas experiências são muito úteis para nós meditarmos mas infelizmente chegamos no fim do nosso tempo semana que vem nós vamos voltar com esta obra e vamos aprender muitas outras coisas não é Solange? é isso mesmo fique conosco assista os programas anteriores e nós vamos continuar passeando explorando esse belo livro Lindos Casos de Chico Xavier é isso aí esperamos vocês até a próxima tchau gente tchau